É indicar um curso profissional, um curso de capacitação para que vocês chegassem para o alvará de vocês. Ok, está no ar esse curso para vocês. Aqui o nosso título vai ser possuído mesmo do ano passado. E também a organização das coberturas. As coberturas, vamos pintar, já vamos entrar agora essa semana em um plano de pintura mesmo de faixa, pintura horizontal no município. Futuramente tem as sinalizações verticais, vamos botar a faixa de pedete no QN1. Eu sei. Hoje tem cobertura dos postos que não tem, né? Vamos melhorar as coberturas dos postos pintados que vocês têm, vamos melhorar isso. Traga um ofício, que eu vou passar para o secretário de obra. E também, onde precisa ter a cobertura, os que não têm. No final tem, nós vamos fazer. Vamos só ver a data certa para a gente não dizer que dia tal vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. Nós temos a reforma das escolas para fazer. Nós temos o HGM, que nós temos que ajeitar. Foi lá, médico reivindicando. E o doutor Marconi, na época em que eu era secretário. Então nós temos que organizar na casa. Entendeu? O importante é assim. Prefeito, para fazer uma colocação. Quais são as possibilidades para cair um pouco do valor do alvará da gente? Porque a gente pagou ano passado, pagou 130 mil hoje. Eu estou autorizando ele a ver dentro da lei o que pode tirar de alvará de você dentro da lei. Porque eu não posso prejudicar vocês e nem ser prejudicado. Vocês se lembram, na época, acho que até uma série, assim que uma série assuriu lá, o Saai, e o candidato chegou e disse, eu vou executar a conta de ação do mundo. Só que não apagou do sistema. Aí, na época, não foi, no Zip, entrou e disse, não, a conta aqui todo mundo vai levar. Então, assim, eu disse para vocês que eu fiz ele, na hora. Não posso cometer essa responsabilidade com vocês. Na verdade, o documento do nosso carro, que é pra cá vermelha, está ficando mais caro do que o carro particular. Juntando isso aí tudinho, aí não tem condição. Então, muita gente falou, vou voltar na placa de carro particular. Não, fica organizado. Não sai da cobertura. E aí, tem que ver se não consigo ficar e nós também temos que ficar assim mesmo. Olha, aí fica o prefeito mais. Mas, é isso aí. Beleza, vou pegar uma carona na palavra do Paulo. O senhor, desculpe, dois dias que o senhor não deu uma resposta positiva. O pobre Eduardo HGN, sobre o que o Paulo falou. Olha, ele falou sem perseguição. O que é que acontece? Uma senhora ganha neném hoje à noite, a mãe não está de alta, ela sai na garota do mototáxi. Isso é óbvio, isso é antiética de fazer uma senhora sair com a criança do dueto na garota do mototáxi. Então, aí, foi para o Paulo que pediu a fiscalização. Não, que não queira que o nosso amigo mototáxi deixe de trabalhar. Um velhinho, com as duas pernas quebradas, se pega ele aqui e se inventa, volta na garota do mototáxi. Eu acho que é dito, dentro do meu pouco conhecimento, isso é o que é que eu também. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, por favor. O que é que acontece? Você vê, aqui no mercado, se eles atam o senhor, ele tem cinco carros. Cinco não, oito. Oito, né? Rotando do dezessete para o Godó. E um tem documentos legais. Rotando isso, não habilitado. Então, como pode a nossa população, que vem nos imitados, receber um serviço de qualidade? Porque lá nós não podemos pegar o passageiro. O senhor, a questão do dezessete, o caso que está acontecendo em Brasília, graças a Deus, talvez nunca a gente falou. É uma questão do Uber. E isso está prejudicando realmente o taxista lá fora. A gente já está fazendo, como ele falou, o carro tem oito carros. Legal, sim. É para a gente sair. É para fazer oito, só o mesmo. O motorista não tem.